O Rio Grande do Sul é o estado do nosso país como grandes desafios do Santos. O Rio Grande do Sul é o estado do Rio Grande do Sul, as religiões africanas e o povo é preso muitas vezes a essas tradições familiares. Mas Deus nos permitiu ver vidas sendo transformadas para a honra e glória do Senhor. O Rio Grande do Sul é o estado do Rio Grande do Sul, as religiões africanas e as religiões africanas e as religiões africanas. Eu trouxe isso na minha vida para o futebol. Mas tinha muito tempo que ela me convidava para ir na igreja. Aí eu dizia, o que eu vou fazer na igreja, né? Entendeu? Eu disse, não, não vou. E ela veio e me convidou para tomar um treino, para dar uma bolinha. Lá eu conheci as meninas, que é a maioria tudo da igreja também, né? E a gente se encontra, tem um grupo bacana, a gente faz oração. Aos pouquinhos ela foi, sabe, que era a gima, gostando. Eu falei, ah, é bem diferente, legal. Eu posso vir na aula do terço, já ouro com um lado que pode vir. Aí começou, daí ela começou a frequentar a igreja junto com nós. Aí ela começou a lutar com a família dela, com o Léo. Aí convidei meu esposo para ir, ele não queria ir, porque era na terça-feira. E nas terças-feiras, ele tinha, eu digo, se ele era na igreja. Aí eu falei, não, não, eu não vou deixar de ir na terça-feira para jogar fora dos caras, não. Daí ela lavou no fundo. Eu peguei e fui numa terça-feira com eles. Daí eu orava, o pastor me ajudou bem, assim, num diferenciado. A gente já viu as pessoas ali, os irmãos da igreja, que eram diferenciados, outros replantes diferentes. Eu vim para a casa dos padrões e eu estou vendo uma coisa diferente naquele dedo do pessoal. Daí que eles estão com um semblante alegre, feliz. Até então, existia muita resistência entre as igrejas, porque achavam que era muito estranho, porque eles precisavam conhecer um outro religião e igrejas. Mas acharam que aceitaram na hora, quando a gente foi para ir nessa casa, para participar de uma reunião de oração. Aí começamos nossa casa, foi o primeiro, o 3D ano que teve. Começamos nos frequentar, sempre vem com o PGM, só a gente não tem a hora de chegar na cena para estar no ar com ele, na quarta-feira também no domingo. Sensacional, né? Hoje então, a casa do Senhor, estão com o PGM na sua residência, estão fazendo discípulos. A casa do Senhor PGM está tão grande, tão grande, que a gente se disposta, a nossa casa está aberta. A gente abriu nossas portas para receber o PGM, porque a gente quer cada vez mais. Cada vez custa mais e mais a palavra de Deus, e cada vez mais a gente senta a palavra. Eu só tenho que dizer que Jesus transforma mesmo. Eu posso ser creio e acreditar em mim. A dança aqui em Gramado foi algo extraordinário. Amém! 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 Comentos bíblicos que já haviam sido ajudados pela equipe da trans, isso foi extraordinário. A cidade nunca tinha visto algo atual. Foi uma experiência tremenda para mim, né? Eu já não conhecia Gramado, mas ela não conhecia como era Gramado. Então, graças a Deus, tem pessoas que são diretrizes, não é, embora a deputada, deputada, religiosa, que até que tem. Gramado nunca recebeu um marco evangelístico desse tamanho. Então, a demoração dos moradores hoje, eles ainda falam, e se a gente pergunta, eles ainda sabem dizer o que aconteceu na cidade com a trans. Foram quatro mares, três em Gramado, e uma na cidade de São Francisco de Paula, onde temos uma congregação. Nunca a igreja partidista fez presente em São Francisco de Paula, né? Isso mudou muito, né? O conceito do evangelho da cidade. E veio na hora certa. Me emocionou bastante. Eu passei a semana em queda. Eu chorava antes de ver a alegria deles, e eu também acompanhava. Eles eram acompanhados por mim o que eu me deram. Aí eles me deram, falaram muito pastores, e a partir daí, eu comecei a voltar nos braços deles. Já que isso era bem estourado, meu esposo, uma época ou outra, era uma atrapalhação, né? Eles pediam para uma atribuição, eu queria filhos da igreja, pequeno grupo, e o pessoal era mais pequeno grupo de jovens, né? Então foi aí balonço, né? E a partir dali, já começou a dar uma mudança. Após a trans, a gente teve um aumento significativo na participação das pessoas nos cultos. Nós temos, em média, 70 pessoas nas celebrações dominicais, abrimos mais 10 pequenos grupos no período pós-trans, e hoje são mais ou menos 100, 110 pessoas nos pequenos grupos. Jesus, hoje, pra mim, é o meu guia. É o salvador, é o meu transformador. Foi ele quem tirou a batalama, o nosso dinâmico, e contou muitos carinhos corretos. O meu grande urso carece muito da oração, dos partidos brasileiros, a batalha espiritória muito grande. Deus cuidou muito da nossa família, e hoje a gente tenta fazer um medo com pessoas que não conhecem as duas. Não deixe de orar, não deixe de concluir, para que o reino de Jesus seja da igreja de Deus. Porque Jesus transforma, Jesus liberta, e nós temos a passagem de salvação que esse povo tão amado, tão querido, precisa. Por isso, em vez de nos reunirmos no chão. Amém! Só Jesus transforma. Imagina, um monte de amarelinhos, como os nossos irmãos são chamados, invadindo, né? Gramado e outras cidades ali, como foi mostrado, só pelo poder de Deus. Só por amor. O amor nos faz envolver nos entregados. Vamos colocar de pé. Vamos estar clamando ao Senhor. Para amanhã, conforme a vontade do nosso Deus, nós estaremos aqui. E eu gostaria que cada um que está aqui, agora de manhã, avisasse a noite, os irmãos que não estão aqui. Um incentivasse o outro. Eu não sei em específico que o Senhor vai nos falar amanhã. Mas eu tenho certeza que Ele tem um chamado muito específico para cada um de nós. Então, que os irmãos venham com o coração quebrantar, preparar, para que o Senhor possa te usar de forma bem específica. E aí, possa estar se quebrantando, colocando diante dEle. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu estou disposto a ouvir e a obedecer. Coloco diante do Senhor. Para esse culto de amanhã. Para que o Senhor tenha esse despertamento para conosco. Ele tem desafios para conosco. Amém? Então, oremos. Deus, Pai, no nome do teu Filho e Amado, Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor. Deus, pelo que o Senhor tem feito. Pelo que o Senhor já fez, tem feito. Pelo que o Senhor fará. Ó Deus, é maravilhoso. Ouvir os testemunhos. Ó Deus, de poucas crianças. Ó Deus, não conseguiram expressar porque eu não conhecia o teu amor dizer hoje que Jesus é para mim o meu guia, o meu salvador. Dizer que somente o Senhor Jesus transforma. Ó Deus, amor, e nós queremos, ó Deus, ouvir mais e mais poucas, ó Deus, proclamando que o Senhor Jesus Cristo é a viva esperança dEle. Que o Senhor Jesus Cristo é o único suficiente salvador de seus filhos. Ó Pai querido, leva-nos, ó Deus, a estar proclamando que o Senhor Jesus é o único que pode transformar. É o único que pode tirar da lama. Tirar, ó Deus, a extravidão do pecado. Que o Senhor Jesus é a única verdade que liberta. Ó Deus, leva-nos por amor, ó Deus, a não se calmar. Por amor a não ficar parados, ó Deus. A não ficar de braços reclusados. Mas se envolver, ó Deus, mais na obra do Senhor. Tanto, ó Deus, intercedendo. Tanto, ó Deus, nos doando, ó Deus, do nosso tempo. Tanto, ó Deus, ofertando financeiramente. Pai querido, quebranta-nos e perdoa-nos, ó Deus, nos momentos, ó Deus, que nós calamos. Nos momentos, ó Deus, que nós descansamos. Ó Deus, preocupamos somente com nós mesmos. Ó Deus, de amor, desperta-nos. Que venha abençoar, ó Deus, a nossa nação. Tem misericórdia, ó Deus, do nosso povo brasileiro, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, das autoridades, ó Deus. Que tenha, ó Deus, feito com que o povo sofra, Senhor. Sendo que o Senhor permitiu que eles estivessem lá para fazer algo, ó Deus, pela nossa nação. Ó Deus, tem misericórdia dessas autoridades, ó Deus. Faça com que venha, ó Deus, ser descoberto tudo, ó Deus. Assim como o Senhor já fez, ó Deus, esclarecer diante de Deus da cor-nus. O Senhor fez vir à tona, ó Deus, tudo que está lhe coberto. Deus, não permita, ó Deus, que a injustiça prevaleça. Não permita, ó Deus, que continue a corrupção reinando. Pai querido, que há justiça do Senhor. Venha, Senhor Deus, alvorecer. Que a justiça do Senhor venha a ser como o sol, ó Deus, pela manhã, ó Deus. Dissipando, ó Deus, todo o poder do mal. Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia, ó Deus, na nossa presidente, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, somente o Senhor pode quebrantar o coração dessa mulher. Somente o Senhor, ó Deus, pode transformar, ó Deus, a vida dela e fazer ela ter consciência do lugar que ela está, ó Deus. Que somente o Senhor Jesus é que tem permitido ela estar ali. E mais que isso, somente o Senhor Jesus tem dado vida a ela. Mas, ó Deus, que ela possa reconhecer que somente Jesus pode ser e é vida eterna e pode ser vida eterna dentro dela. Pai querido, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas crianças, Senhor. Quantos, ó Deus, já estão, ó Deus, nos seus braços, ó Deus, estão debaixo, ó Deus, da Tua proteção. Mas, quantos, ó Deus, que são desamparados, meu Pai? Quantos, ó Deus, que são machucados, ó Deus, neste momento? Ó Deus, amor, que neste momento o Senhor possa consolar. Ó Deus, no nome de Jesus, que neste momento o Senhor possa curar o tal. Deus, quantos, ó Deus, quantos, ó Deus, foram abusados. Ó Deus, quantos maltratados. Deus, quantos, ó Deus, abandonados, Pai querido. Ó Deus, que o Teu amor venha ser sobre elas neste momento. Que a Tua graça alcance cada uma. Ó Deus, venha curar o Seu interior. Pai querido, venha, Deus, demonstrar a elas o quanto o Senhor era salvo, meu Pai. Ó Deus, leva, ó Deus, a Tua igreja. Onde tem um membro, ó Deus, membro, Senhor Jesus, no Teu corpo. Leva até essa criança que está precisando de auxílio, que está precisando de um resgate, que está precisando, ó Deus, de um abraço, ó Deus. Tenha misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus e venha ameaçar as nossas crianças. Muito obrigada, Deus. Amém. 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 Ele é o Senhor e o céu levar, pois todos eu venho ao meu andar. Se você quer, se você quer, não vou testar para nos salvar, se você quer. Veste na minha presença, estou atrás de mim, a dor que é dentro da minha alma, eu peço que venho a mim. Todas o homem me trouxe, que é que para sair, eu peço que venho a mim, a dor que é dentro da minha alma, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, estou atrás de mim, a dor que é dentro da minha alma, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, estou atrás de mim, a dor que é dentro da minha alma, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, estou atrás de mim, a dor que é dentro da minha alma, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, estou atrás de mim, a dor que é dentro da minha alma, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, estou atrás de mim, a dor que é dentro da minha alma, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, estou atrás de mim, a dor que é dentro da minha alma, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, estou atrás de mim, a dor que é dentro da minha alma, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, eu peço que venho ao meu andar, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, eu peço que venho ao meu andar, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, eu peço que eu peço que venho ao meu andar. Veste na minha presença, eu peço que venho ao meu andar. Vese que venho ao meu andar até a minha presença é muito me enviadas. como pais, como orientadores dos nossos filhos, para que os nossos filhos possam andar sem dar vontade de Deus, depende da nossa orientação. Em Provérbios 22,6, ele nos fala que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar. E mesmo quando eles envelhecer, ele não vai sair dele. Com certeza, esse é o lanceio de cada um de nossos pais, ver os nossos filhos trilhando o caminho do Senhor, obedecendo a Deus, como Jezáfaro fez aqui, andando no meio da vontade de Deus, e aqui colocou bem claro, buscou o Deus de seu pai. Então, qual que era o comportamento de Asa, para que Jezáfaro andasse em obediência a Deus, em todos os momentos de seu filho? Com certeza, não foi aquele comportamento que ele só manda Jezáfaro obedecer a Deus. A Asa também obedeceu a Deus, nos anusões do Deus. E isso veio como exemplo do filho dele. Uma coisa interessante que é uma vontade que nós temos como pais, mas muitas vezes a gente trabalha como orientadores dos nossos filhos. Nós nos acostumamos muito a mandar os nossos filhos fazerem, do que fazer com eles, para eles verem, para eles aprenderem a fazer. A gente aprende muito mais fazendo junto, do que simplesmente sendo orientado a fazer. O que existe? O que existe? Hoje eu tenho na minha mente, no meu coração, que eu preciso subir as necessidades materiais do meu filho, eu preciso fazer que ele chegue, a faculdade seja bem sucedido materialmente, Mas aí eu vou ter aquele filho Bem sucedido materialmente E que vai ter um casamento frustrado Que vai ter uma vida espiritual frustrada Porque não tem ensinado A andar no caminho de Deus E eu tenho visto que Ser bem sucedido não é só Materialmente O que a gente considera Ser bem sucedido e ser feliz Com o que se faz O que você vê hoje em dia De pessoas frustradas Com as profissões que eles têm Com os afazeres Com as atividades que eles têm Dia a dia É uma coisa postulosa Mas por quê? Porque não teve orientação devido Do que fazia E Deus nos deixa Muito claro nisso Muitas vezes nós já temos Filhos grandes, adultos Vai ser mais difícil Você fica o cais na cabeça do seu filho Adultos Mas você que já tem filhos Crianças Não deixe que Essa palavra de Deus para você Seja de bom Se você não está fazendo Ensinando o seu filho Como ele vê a verdade Comece a colocar o seu Ante Deus E fazer isso Ante Deus Porque é muito mais fácil Você ensinar Quando era uma criança Que você ensinar Quando era um adulto O adulto Ele já está cheio de De uma carne Na sua mente No seu coração Que é difícil estirar Mas a criança Não A criança Ele já estava Com a cabeça Como se diz O HD dela Está vazio E dá para você Encher Você formatar O computador Para depois Encher Dá para mais difícil Mas você pegar O que está vazio Preparado Para receber É brincação É mais Não estou falando Que é Que é facinho Lutar com a criança Exige tempo Exige Dedicação Principalmente Orientação A nossa criança Mas É muito mais fácil Do que você É do trabalho Que Deus possa estar Completando Essa mensagem Do nosso coração Que a gente possa Estar verdadeiramente Buscando A falha A nação Do nosso Deus Para ensinar Os nossos filhos Para colocar na mente O coração Dos nossos filhos A alegria O desejo De obedecer A Deus Que a obediência Ao nosso Deus O caminho Do nosso Deus Seja alegria Dos nossos filhos Dos nossos filhos Como é que eles Tiverem que fazer As suas coisas Seus avazeres Tomar suas decisões As provas Que eles façam Com a alegria De obedecer O que Deus manda E não Como um fardo Se eles não Foram ensinados A obedecer A Deus Com a confiança Quando chegar A adolescência Vai sentir Como um fardo Fazer as coisas De Deus Mas se eles Foram ensinar Com a confiança Que a alegria Deles Principal É agradar A Deus Com certeza Vão chegar A adolescência De virtude Com a alegria Para obedecer A Deus Deus possa Estar Completamente O nosso coração Vamos falar Santo Deus Muito obrigado Senhor Por mais esse Momento Que o Senhor Nos concedeu Obrigado Deus Pelo Dia Que o Senhor Nos concedeu O café da manhã A Deus A nossa reunião De nossa fraternização A Deus Pelo nosso dia O dia Das nossas crianças A Deus Que ele deve Deus Nas suas mãos Nesse momento E que o Senhor Esteja A cada dia Deus Revelando O Senhor Deus O coração Deus Nos ensina Deus A cada momento Como pais A cuidar A cuidar Dos nossos Crianças Deus Como herança Do Senhor E que devem O Deus Ser Integra Táticas O Deus Nosso Senhor Como adultos O Deus Tementes Nosso Senhor Muito obrigado Deus Para que eu te peço Em nome de Jesus Amém Nossa preparação Silenciosa E nossa liberdade Silenciosa Obrigado. Obrigado.